Alô, Fernando Belchão mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, respondendo ao Domênico Santos, que fez uma pergunta muito interessante sobre ruído. Como é que a legislação brasileira trata a questão de ruído, ruído no entorno da marcenaria, em volta da marcenaria, e como resolver esse problema. Então vamos lá, Domênico. Primeiro, vamos entender o que é ruído. Para falar de ruído, a gente tem que falar o que é som. Som é uma vibração, uma onda mecânica que vai se propagar por onde tiver massa. O que eu quero dizer com massa? Um sólido, um líquido ou um gasoso. Uma substância sólida, líquida ou gasosa, que vai permitir que essa onda se propague por ela. Não tem som no vácuo, porque não tem como ele se propagar. Então o som viaja, é uma onda. E viaja através do ar, viaja através de parede, viaja através da água. Cada um desses meios, ele tem um comportamento. Então a primeira coisa, som é isso. O nosso ouvido percebe som nas frequências de 20 a 20 mil hertz. O que é frequência? É o número de vezes que essa onda oscila na unidade de tempo. Hertz é a frequência disso. Uma mexida por segundo é 1 hertz. 20 mil em um segundo, 20 mil hertz. A gente percebe som nessa faixa de frequência. Além da frequência, é importante saber também que o som tem uma outra característica chamada intensidade. Que é medida em decibel. A explicação sobre o que é decibel, meio complexa, vamos entender só como uma unidade de medida da força, da intensidade do som. Por exemplo, um lugar quieto, digamos que você está no seu quarto, no silêncio do seu quarto, conversando, um sussurro. Isso aí dá 30 decibéis. Mas, numa conversação normal, alguma coisa em torno de 40, 45 decibéis, certo? E essa é uma forma de medir a potência, a intensidade do som. Então, o som tem frequência e tem intensidade. No mínimo, é bom conhecer essas características. O que diz a legislação brasileira? Aliás, primeiro, tem som e tem ruído. Ruído ou barulho é qualquer som incômodo, seja pela frequência e ou pela intensidade, certo? Então, pode ter som que não é muito alto, ou seja, a intensidade é baixa, mas a frequência dele incomoda. E pode ter som de frequência baixa, mas de intensidade muito alta, certo? A combinação das duas coisas é que pode provocar o que a gente chama de ruído ou barulho, que é incômodo. Muito bem. Legislação brasileira. Você tem legislação federal, estadual e municipal. E depende de estado para estado, cidade para cidade. Existe legislação que é federal, vale para o país todo. Existe legislação que é estadual, existe legislação que é municipal. Então, para saber como tratar essa questão de ruído, de barulho, no local da sua marcenaria, você precisa consultar o município, comece verificando pelo município, certo? Quais são os níveis de ruído, de barulho que são permitidos por lei. Por exemplo, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é dividida em regiões, existem classificações de regiões, como regiões mais voltadas para somente habitação, ou zonas mistas, ou zonas comerciais, ou zonas industriais, e assim por diante. Cada região tem um nível de ruído permitido. Nas regiões consideradas para habitação, específicas para habitação, o nível de ruído, ele tem que ser até 55 decibéis, das 7 da manhã às 7 da noite, e das 7 da noite até as 7 da manhã, até 45 decibéis. Então, 55, das 7 da manhã às 7 da noite, 45, das 7 da noite às 7 da manhã. E como é que essa medição é feita? Do imóvel, você tem que contar um raio de 5 metros, de qualquer ponto do imóvel, e a 5 metros de distância, com um aparelho, um decibelímetro, certo? Esse nível de ruído não pode ser superior aos níveis que eu citei. 55 decibéis, das 7 da manhã às 7 da noite, 45 decibéis, das 7 da noite às 7 da manhã. Ou então, no ponto do local, da pessoa que faz uma queixa, onde ela se sente mais incomodada. Então, por exemplo, você tem a sua marcenaria, e tem uma residência que está a 10 metros de distância. E a pessoa diz, nesse local aqui da minha casa, o som me incomoda mais. O que o técnico da prefeitura vai fazer? Vai pegar um decibelímetro, vai chegar lá, nesse ponto em que a pessoa diz, a pessoa queixosa diz ser o pior, e vai medir o barulho, vai medir o ruído. Se o ruído estiver dentro do limite, a queixa não é procedente. Se estiver acima do limite, a queixa é procedente. E você, que é dono da marcenaria, ou que faz hobby, ou que seja uma aplicação comercial ou robista de marcenaria, você vai ter que fazer alguma coisa para reduzir o nível de ruído. Muito bem, você constatou então que você tem um problema, foi lá com o decibelímetro, o aplicativo, verificou que você tem um problema, você mediu de acordo com a legislação da tua cidade ou do teu estado, e você tem que fazer alguma coisa. Nós temos soluções caseiras, que podem ser que dêem resultado, e temos soluções profissionais para esse tipo de problema. Então, soluções caseiras. Você revestir as paredes com alguma coisa que absorva o som. Por exemplo, cobertor, edredom, espuma, certo? Isso ajuda a impedir a passagem do som. Perdão, impedir não. Dificultar a passagem do som. Você vedar frestas, certo? Toda e qualquer fresta. As frestas fixas, tá? Ou seja, não estou falando de uma fresta embaixo de uma porta, estou falando de uma fresta em uma parede, né? Você pode vedar com silicone, qualquer tipo de material sintético que absorva som, que não seja um material rígido. E, por exemplo, uma fresta embaixo de uma porta, colocar aquela espécie de rodinho de vedação de porta, né? Qualquer coisa que você faça para impedir a saída do som, impedir a propagação, é válida. Você adotou as soluções caseiras e elas não resolveram, né? O que você vai fazer? O ideal é você consultar empresas especializadas em isolamento acústico, né? O que essas empresas vão recomendar? Elas vão recomendar e vão orçar para você a instalação de paredes duplas. Então, fazer uma parede ou com drywall, ou com MDF, ou compensado. Colocar espuma entre essa nova parede, entre essa segunda parede e a parede do imóvel, para ajudar a isolar. Fazer uma vedação acústica no ambiente, né? E essa vedação vai caçar frestas de qualquer natureza e tampá-las para impedir a prorrogação. A prorrogação, perdão. A propagação do som. A colocação de pés de borracha, pés amortecedores de vibração embaixo das máquinas. E, além disso, fazer o isolamento também no teto, né? Você tem que isolar toda a marcenaria. Agora, antes de sair gastando, fazendo isso sozinho, é ideal, eu aconselho fazer isso, contratar uma empresa especialista, porque ela já conhece os materiais, já conhece os fornecedores, ela vai poder te fornecer um orçamento mais realista e alguma coisa que efetivamente funcione, antes de você gastar e não obter resultado. Perfeito? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Deuquer uma cenaria fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde.com.br E, como eu sempre digo, vamos juntos?